Eu, sem nem entender como foi que eu Me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu te pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Louca, linda assim vem de lá, lá faz bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a postura do pai, pai Tão louca, linda assim vem de lá, lá faz bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Acabar com a postura do pai, pai, pai Galerinha, deixa o like aí, se inscreva no canal E tamo junto, valeu Deixa o like e se inscreva no canal Tchau